A CIDADE NO BRASIL Assim bem menor será de ser tua orfandade De minha parte, eu me declaro súdito e consagrado ao claro esplendor da minha cidade Mas também, a tua noite eu me tenho afeito Mesmo aquelas em que a mais densa neblina esparge melancolias Sobre os telhados e o frio deita nas taças o sabor dos vinhos Às vezes, altas horas, do topo de teus edifícios Eu te contemplo, cidade És uma constelação e cada vida é uma estrela Que tu mesmo acendes E por te arde Qual uma galáxia de luminosa paixão Ao regressar aos teus espaços, eu manifesto as mais sinceras Escusas por involuntária ausência Mas de mim, esta cidade não se faz distante de tal forma Sua imagem em meu coração se faz presença Ó cidade, bem não te conhece quem um dia não tenha se entregue aos teus braços De rio de margens perfumadas Breve, eu sei, tenho certeza Puros e anteparos tombarão E o porto dos casais e o rio serão a verdade única e entrelaçada Mas quais virtudes, além da tua beleza, te fazem assim amada e envolvente? Teu pôr do sol, quase miragem? Ó cidade, teu destino é ser berço de solidários sonhos A contemplar o tempo com um grave compromisso de coragem Bem sei, minha cidade Quanto a vida é breve Mas também aprendi Quanto de amor Ela nos concede A cada dia Que conceder meu tempo Eu agradeço A indizível graça De viver sob os céus de Porto Alegre Amém